Quem é este que cura os enfermos sem cobrar consulta? Quem é este homem importante que a todos escuta? Quem é este que alivia o fardo dos velhos cansados? Quem é este que quer as crianças sempre do seu lado? Quem é este que é de madrugada socorre os aflitos? Lá nos hospitais e nas prisões ele atende aos seus gritos Que consola os que estão nos asilos e nos leprosários Quem é este que liberta um drogado e não cobra honorários? É o homem das mãos perfuradas que está por aqui Operando milagres tão grandes como eu nunca vi Ele tem a espada de fogo Que transforma as trevas em luz O homem das mãos perfuradas se chama Jesus Quem é este que apesar de ter toda a honra e a glória Visitou minha casa e mudou toda a minha história Quem é este que salva e perdoa os arrependidos? Cicatriza as feridas da alma e levanta os caídos Quem é este que é homem e é Deus Que é Deus e é homem Que resolve os problemas Quando eles quase nos consomem Quem é este que enriquece os pobres E ensina aos doutores Que por ter triunfado da morte É o Senhor dos senhores É o homem das mãos perfuradas Que está por aqui Operando milagres tão grandes Como eu nunca vi Ele tem a espada de fogo Que transforma as trevas em luz O homem das mãos perfuradas se chama Jesus Ele tem a espada de fogo Que transforma as trevas em luz O homem das mãos perfuradas se chama Jesus Jesus Jesus